É isso aí, estamos de volta, estamos de volta, agora são 9 horas e 27 minutos, 9 horas e 27 minutos, esse é o programa Bom Dia Metrô, Bom Dia Metrô, toda segunda, quarta e sexta aqui na Raja Metrô, das 8 até as 11, tocando só lançamentos, só lançamentos e agora o pessoal tá pedindo pra tocar umas antigas junto com os lançamentos e a gente tá fazendo isso, fazendo uma brincadeira também, desde quarta-feira a gente tá fazendo isso, tá bem legal, bem bacana, o pessoal já tá ganhando os brindes, deixa eu pegar aqui os brindes, que tem aqui o jogo de cordas, baixo 6 cordas com Boris, tá aqui, já foi um, tem mais um pra sortear aqui, Boris mesmo deixou pra gente, também tem os kits CDs com 4 CDs, 5 CDs, Soís Maroto, Intimistas, aqui tem mais, tem mais o Dinei aqui, também tem o DVD do Diogo Nogueira, fechadinho, DVD do Diogo Nogueira, fechadinho, estamos sorteando aqui na programação também, DVD do Dema, último DVD do Dema tá aqui, também tem o CD do Dinei, também tem o CD do Dinei aqui, Imagina Samba, Chinim Príncipe, Braga, Dilcinho, tudo aqui, estamos sorteando essa semana de Natal, né, hoje é 19, sábado agora já é o Natal, 24, então estamos sorteando na programação. Queria antes de tudo, mandar um abraço aqui pra todos os grupos, Grupo Se Amarra, Sem Maldade, Rara Magia, Clima Ideal, Deixe Estar, e o grupo lá de Minas, Safadiá, grupo Safadiá, rapaziada, tá bombardeando o WhatsApp aqui da Rádio Metrô, e o pessoal já tá pedindo, o pessoal do Sul já tá pedindo as músicas, isso é interessante, essa era a intenção, a Rádio Metrô fez uma promoção, selecionando 5 músicas, foram tantos, os compartilhamentos e as músicas que entraram, que em vez de 5, foi 6, foram 6 músicas, em vez de 5, foram 6, e são esses que eu citei, Grupo Se Amarra, Grupo Safadiá, Grupo Rara Magia, Grupo Deixe Estar, Clima Ideal, e Sem Maldade, Lá de Santos, Sem Maldade, Lá de Santos. O pessoal tá pedindo o músico aqui, 51, isso aqui me deixa muito feliz, foi uma aposta que a gente fez, 051 pedindo a música do Se Amarra, na sequência eu vou tocar aqui o grupo Se Amarra. Beleza? Vamos fazer o giro de notícias, giro de notícias, pouca coisa, mas tem coisa interessante aqui, Exalta Samba lança, tá vendo aquela lua na voz Romero, tá vendo aquela lua na voz Romero, tá aí, foi uma gravação ao vivo, rapaziada lá do Exalta fez, E bem bacana, vou colocar aqui pra gente curtir, na sequência, uma gravação bem bacana, nem parece que é ao vivo, mas foi ao vivo, tá vendo aquela lua na voz do Romero, Sucesso do Exalta Samba em 2010, 2010, é, 2010, 2009, 2009, com Ilha da Magia, com o Tiaguinho cantando, né. Gamação, falei com o Nando, Gamação gravando novo EP, Gamação que voltou agora, tem dois, três integrantes da antiga formação, E eles estão gravando um DVD, gravaram um CD agora, o ano passado, fazendo uma releitura da carreira, E agora vai vir um EP com inéditas, mandar um abraço pro Nando lá, beleza? Doce Querer, gravando o primeiro DVD, dia 16 de janeiro, produção do Christian Paz, Ainda tem as participação dos músicos Rafa Ferreira, Doce Encontro, André Pinheiro, do Exalta Samba, E o BA, do Sem Abuso, Sem Abuso também, de Santa Catarina, grupo Doce Querer, é de Santa Catarina, Tocava aqui na Raja Metrô, vai vir um novo trabalho aí, e a rapaziada vai mandar, beleza? Quatro Estilos, alô rapaziada aí, de São Paulo, eu acho, pode me corrigir depois nos comentários lá, Mas eu acho que o Quatro Estilos é de Campinas, eu acho que o Quatro Estilos é de Campinas, Um baita, um grupo, tem um vocal legal, faz umas produções lá com, fazia pelo menos com o Rodriguinho, né, Ai que gostoso, até aquela música que depois entrou no CD do Rodriguinho, foi, tocou primeiro com o Quatro Estilos, né, Com a participação do Rodriguinho, e eles fizeram um clipe, Balada e Madrugada, Balada e Madrugada, o nome da música, Aconselho a todos, já tá lá no site da Raja Metrô, tudo isso que eu tô falando aqui já está lá no site da Raja Metrô, O pessoal entra lá e confere, Quatro Estilos, Balada e Madrugada, baita clipe, baita clipe, eu curti demais, Curti demais a produção, a voz, curti a imagem, a qualidade de imagem, parabéns aí rapaziada, Quatro Estilos eu falei com o Doleto, Doleto que é integrante do grupo lá, a gente conversou bastante, Parabéns, e é isso aí, Samba de Dom, já falamos aqui, Samba de Dom, vários acessos lá, A música Dona do Meu Coração, Dona do Meu Coração, rapaziada também de São Paulo, Fazendo um trabalho bem bacana aí, eu queria deixar até um alô aí pros grupos de Porto Alegre, Grupos de Porto Alegre aqui, o pessoal começar a acreditar mais, essa mensagem que eu queria passar, Acreditar mais e gravar, gravar rapaziada, tem que entrar pra estúdio e gravar, Queria falar isso aí pra rapaziada, gravar o som, o grupo tem que ter no mínimo duas músicas por ano, O grupo tem que ter no mínimo duas músicas por ano pra trabalhar, estamos com a rádio aqui, A programação tá bem bacana, o WhatsApp bombardeando de pedido, não só do fã clube, Dois grupos, como disse aqui, o grupo Se Amarra de Minas começou a tocar faz uma semana, O pessoal de Porto Alegre já tá pedindo a música, e é assim que acontece, Acabei de subir uma entrevista do Samuca, o Samuca não faz ideia, não faz ideia de como baratinar foi cair aqui em Porto Alegre, E foi o que tornou o grupo, não nacional, mas tornou o grupo uma marca forte, E o Samuca agora solo, tá gravando com, ah é, Samuca agora solo, tá gravando com Prateado, Fechou lá com a, com a conceito, novo conceito, que é a produtora lá do Davi Caetano, Que já trabalha com Soeto, trabalha com Picolé, trabalha com X de Ouro, trabalha com Thier, trabalha com Braga, Tá fazendo um trabalho bem bacana lá, com Braga eu não sei, com Braga eu não sei, acho que com Braga não, Mas tá fazendo um trabalho bem bacana, e agora com o Samuca aí, fazendo seu primeiro EP, Seu primeiro EP não, seu primeiro CD solo, primeiro CD solo produção do Prateado, beleza? Esse foi o giro de notícias de hoje, já vamos, vamos catar notícias para sexta, quarta não, sexta, A gente pega bastante coisa, bastante informação, e é isso aí, vamos lá? Agora são 9 horas e 34 minutos, vamos dando continuidade, eu vou tocar aqui o grupo Se Amarra, Grupo Se Amarra, geral pedindo, música fácil, música tá no canal do grupo e tá no canal do Lucas Lima, Lucas Lima também, bem bacana a música, Se Amarra quando ela quer, presta atenção na letra aí, vamos lá? Fala galera, aqui é o Lucas do grupo Se Amarra, e eu tô ligadaço na rádio Nova Metrô. O Lucas do grupo, querjekata, Regá-la? Se Amar Se Amar Não parei o carro, ela já foi entrando, bateu a porta e me pediu pra acelerar, Isso é que é vontade de me dar amor, isso é que é vontade de me dar. Mudou a mão no meu cabelo e foi puxando, tirou o meu cinto e começou a me pegar, Isso é que é vontade de me dar amor, isso é que é vontade de me dar. Ligou o som, fechou o vidro, abriu a blusa na intenção Cruzando as pernas pra sair a poder subir Me olhou com ar de sacanagem E fui maldade, quase bati Pisei no freio, achei melhor estacionar Meu Deus, assim ninguém consegue dirigir E ali me rendi, deixando ela à vontade Quando ela quer, ninguém segura Quando ela quer, é uma loucura Não tem hora ou lugar, vai do jeito que dá Na suíte, no carro ou na rua Quando ela quer, ninguém segura Quando ela quer, é uma loucura Não tem hora ou lugar, vai do jeito que dá Na suíte, no carro ou na rua Quando ela quer, ninguém segura Quando ela quer, é uma loucura Não tem hora ou lugar, vai do jeito que dá Na suíte, no carro ou na rua É baita som, nove horas e trinta e seis minutos Tocando direto aqui na programação da região metrô E outra que tem tocando, além do Chance Pro Amor Com o grupo Safadiá, que eu acho que é a que mais toca aqui também Grupo Clima Ideal 2V Vai e volta quando toca essa música Que geral fica dançando no estúdio Música pra cima E é uma dúvida, essa foi a que entrou no sexto lugar Aqui da programação Que é uma música ensaio É uma música ensaio, mas muito pra cima Muito bacana de ouvir Espero que gostem, porque foi uma aposta da região metrô E geral pedindo aqui também Geral pedindo de São Paulo Eles são lá de São Paulo E... Mas nós aqui da região metrô apostamos muito nesse som aqui Vamos lá? Clima Ideal 2V Escuta, vou deixar ela toda aqui tocando aqui, beleza? Música E aí galera, aqui é o Danilo do grupo Clima Ideal E eu também estou ligado na Rádio Nova Metrô Música Só foi a gente se encontrar que pegou fogo Esta vez que eu tenho seu olhar Quero de novo Tipo assim Quero mais, quero mais, vem bem Vendo o que você falou Por telefone Já tá certo, pode vir Que eu estou no fim Pra fazer Sem parar, sem parar, sem parar Vem bem Te quero embaixo do dedo Vem me manchar com seu batom Dá todo prazer Ei, 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 ei Pela noite não vai ter mais de mim Teu corpo chamando por mim Te pego com força Tchau, tchau, tchau